Todo mundo ama séries com grandes reviravoltas, momentos de tensão e adrenalina, mas também tem aqueles dias que a gente só quer dar o play e ficar tranquila. Por isso, hoje a gente vai indicar uma lista com 4 séries incríveis pra relaxar a mente. Vem com a gente! Vamos começar então com The Marvelous Mrs. Maisel. Se tu não sabes de que série a gente tá falando, já se prepara pra quando acabar o vídeo e assistir e entender por que que a produção da Amy Sherman Paladino, guarda esse nome, é tão aclamada pelo público e pela crítica. Mead Maisel, interpretada pela maravilhosa Rachel Brosnahan, é uma típica mulher de classe média dos anos 50 que foi criada pra se tornar a dona de casa, a mãe que cuida dos filhos e do marido. Porém, a Mead tem um dom, um talento completamente inaceitável pra mulheres daquela época. Ela é uma ótima comediante de stand-up e ela sabe transformar todos os perrengues e dificuldades da vida dela nas histórias mais hilárias. E tem mais! Esse dom da comédia é descoberto no momento crítico da vida da Mead, quando o marido deixa ela por outra. Cara, que situação! É, mas ela não deixa a peteca cair não, Thais. Essa é uma sinopse sucinta de The Marvelous Mrs. Maisel, porque a série também traz outras camadas muito interessantes. A nossa protagonista cresceu com o irmão e os pais em Manhattan, Nova York, e é na faculdade que ela conhece o seu futuro marido, Joe Maisel, que é de quem ela herda o sobrenome e por isso o nome da série The Marvelous Mrs. Maisel. Eles se casam e têm dois filhos, o Ethan e a Esther, que ainda é um bebê, e assim ela se torna dona de casa. Sonho de consumo das mulheres daquela época. Tudo o que queria. Brincadeiras à parte, na época, pelo menos aos olhos da sociedade, o mais importante era a mulher agradar o marido e estar sempre linda e maravilhosa cuidando da casa dos filhos. E a Midi seguia tudo bem à risca, até o divórcio. Quando é abandonada por Joe, ela resolve se arriscar no improviso para apresentar o seu show no palco do bar Gaslight. Agora, pensa o seguinte, era tranquilo uma mulher fazer stand-up comedy lá nos anos 50? Até hoje é mais ou menos, imagina na época. Pois é, exato. Não, não era. Na série, a personagem quebra paradigmas e não se limita em falar sobre assuntos que eram considerados muito polêmicos, causando sempre um alvoroço, não só na plateia, como no bar inteiro. Inclusive, em uma das apresentações dela, ela vai presa. Nossa, sim. E a cores. A temporada de estreia demorou um pouco para pegar fôlego, mas hoje, The Marvelous Mrs. Maison acumula uma quantidade absurda de prêmios muito importantes. E só para aguçar ainda mais a curiosidade de vocês, a série foi indicada a 20 categorias no M 2019, perdendo só para Game of Thrones. E vale ressaltar que é uma série que não tem efeitos especiais, né? Na verdade, ela é bem real. A série é muito bonita, bem fiel à época e uma delícia de assistir. Para quem ficou curioso, é só começar a maratona das três temporadas disponíveis no Amazon Prime Video. E vai logo, porque já já vem a quarta. Jane the Virgin é uma série super gostosa de assistir e estreou em outubro de 2014. Teve cinco temporadas, terminando em julho de 2019. Essa é uma série de comédia levinha e com um toque de novela. Não à toa ela foi inspirada na novela venezuelana Juana Labirre. É, mandou bem no espanhol, irmã. Me preparei. A nossa protagonista, Jane, interpretada pela atriz Dina Rodrigues, mora em Miami com a sua mãe, Silmara, e a avó, Alba. As três vivem tentando equilibrar suas vidas quando um acidente inesperado acontece. Uma consulta médica rotineira vira uma acidental inseminação artificial. E a Jane fica grávida. Gente, só assistindo para realmente acreditar. Exato. E um ponto bem legal da série são as relações dentro da família da Jane. A história mostra de forma leve que mesmo apesar de todo o drama, os personagens daquela família estão sempre ali uns pros outros, né? Numa cumplicidade, numa parceria muito grande. Inclusive, as três gerações de mulheres da família da Jane poderiam ter entrado no nosso vídeo sobre Mães Incríveis, que vocês podem conferir no card que tá aparecendo aqui em cima. Não é de se espantar que o criador do programa também produziu Gilmore Girls. Ou seja, a gente pode esperar muito drama familiar, mas sem perder o humor e a leveza. E é claro, aquele tom novelês. Uma novela pede. Uma novela pede. Boa parte dela é o que é composta por pessoas não brancas, o que traz uma representatividade muito importante pra série. Os enredos de Jane the Virgin nem sempre mostram pra gente aquilo que a gente espera. Com reviravoltas surpreendentes e criativas, saindo um pouco do roteiro ultra realista. Vale a pena apostar nessa série barra novela maravilhosa. Quem quiser conferir, tá disponível na Netflix. Lembra que a gente pediu pra vocês guardarem o nome da Amy Sherman Paladino lá no começo do vídeo? Antes dela ser criadora de The Marvelous Mrs. Maisel, ela já despontou nas telinhas com a série Gilmore Girls. A série foca na história da mãe e da filha, Lorelai e Rory. Estreou nos anos 2000, teve sete temporadas e em 2016 veio um revival com quatro episódios de uma hora a cada. Pra você que ainda não conhece a série, vamos fazer um resumo rápido. A Lorelai, interpretada pela Laura Graham, é uma jovem independente, mãe solo da Rory. Que é a personagem interpretada pela Alexis Bledel. Que, por sua vez, é uma adolescente muito inteligente e dedicada, que tem o sonho de se tornar jornalista. E as duas tem um relacionamento de muita cumplicidade e união, que às vezes parece mais de duas amigas. Além da relação entre elas, a série também explora a dinâmica com outros personagens moradores de Stars Hollow. E também com os pais da Lorelai e a reaproximação deles com ela por conta da Rory. E uma curiosidade é que o roteiro de Gilmore Girls, ele tinha o dobro de páginas de roteiro pra uma série de 40 minutos habitual da época. Tudo isso devido aos diálogos extremamente extensos, rápidos e muito sagazes, criados pela Amy Sherman Paladino. A Lorelai e a Rory são as duas únicas personagens que aparecem em todos os 156 episódios da série. Então se você tá procurando uma série muito gostosa de assistir, que vai te fazer companhia, pode investir teu tempo em Gilmore Girls. Tem na Netflix. E antes da gente ir pra última da nossa lista, não esquece de deixar o like no vídeo. E se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo novo que tá vindo por aí. E como que a gente vai fazer um vídeo falando sobre séries pra relaxar, sem mencionar a série que traz Kristen Bell vivendo Eleanor Shellstrup. Se você não tá reconhecendo a carinha dela em The Good Place, talvez você reconheça a voz que marcou Gossip Girl. De 2007 a 2012, ela foi a narradora titular da série icônica XOXO Gossip Girl. E tem mais! A Kristen Bell também ficou muito reconhecida por dublar ninguém mais ninguém menos que a princesa Anna do filme Frozen. Agora que vocês já perceberam a versatilidade dessa voz, eu vou contar um pouco mais sobre The Good Place. A série estreou em setembro de 2016 e terminou em janeiro de 2020. E traz uma história que fala muito sobre céu e inferno, o bem e o mal. Imagina, tu morres, morri, aparece num lugar legal e é recebida por um cara super amistoso. Tu vai imaginar que tu tá no céu, certo? Tá céu! Na série, os personagens também se deparam com essa situação, só que a Eleanor sabe que ela não teve uma vida muito digna pra estar ali. Só que ela logo descobre que não é o único equívoco ali. O que significa que outros iguais a ela também estão no lugar errado. E nada é tratado com caráter religioso ou espiritual. Na verdade, é até bem burocrático, bem parecido com a nossa vida aqui na Terra. Eles têm um sistema de pontuação que as pessoas vão conquistando ainda em vida. E a série reforça muito essa mensagem de que a gente sempre pode fazer melhor e também sempre pode corrigir o que fizemos de errado. The Good Place é a série perfeita pra assistir em família porque ela é super criativa, divertida e tem espaço pra boas reflexões. Por exemplo, irmã, quem tu achas que foi a última pessoa assim que fez puto o suficiente pra ir pro Good Place? Tá, tá isso. Tá isso. Obrigada, muito obrigada. Esse enredo todo vai mostrando que não somos perfeitos e que os erros fazem parte da nossa vida. É uma série que fala sobre relações humanas, tolerância e solidariedade. Por fim, fica uma mensagem de que devemos ter esperança no processo de amadurecimento de cada um e, por isso, esperança também na humanidade. E sem falar que o final é perfeito, mas essa parte vocês vão ter que conferir. The Good Place tá disponível na Netflix. Gostou da nossa lista? Sentiu falta de alguma série? Então comenta aqui quais séries vocês assistem pra dar uma relaxada. E lembrando de se inscrever no canal, deixar um gostei e seguir nosso Instagram, arroba Amo Séries. A gente se vê no próximo. Um beijo. Tchau!